E aí galera, se inscreve no canal, Auricélio Batera, deixa o seu like e compartilha pro Brasil. Pro Brasil! Ai meus 15 anos! Chama o DJ! Vai! Simba! 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 miej-m ветro! É Brasil! Gravando tudora o Сегодня Gomes! Se inscreve aí no canal! Eu pego meu carrão, caio na cidade Aqui são as top cascadas na faculdade Dinheiro não é problema, mas tentar é meu lema Eu tô todo no ouro, tô cheio de esquema Eu pego meu carrão, caio na cidade Aqui são as top cascadas na faculdade Dinheiro não é problema, mas tentar é meu lema Eu tô todo no ouro, tô cheio de esquema Sou um playboy rico, as gata da facu é doida pra ficar comigo Sou um playboy rico, sou um playboy rico Gastando meu dinheiro, é o vivo Sou um playboy rico, sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar comigo Sou um playboy rico, eu sou um playboy rico Gastando meu dinheiro, eu não tô nem aí Vai, chama Um solinho que não vai sair da sua mente Não tente entender Vai, vai Alô São Paulo, fala comigo Você quer o menino do Chorazil? É Brasil, compartilhe, deixe seu like Compartilhe, espalha pro Brasil Chama Amesquizia Inscreva-se no canal e ative as notificações